Do ponto de vista de gestão de economia, né, e com toda a dificuldade que é tentar isolar esse momento difícil pelo qual todos nós estamos passando e fazer uma análise objetiva, a história básica é o seguinte, essa pandemia vai ter um pico nos próximos duas a quatro semanas, depois a vacinação vai crescer de uma maneira significativa e tem uma chance grande de gradualmente, no caso do Brasil, no segundo semestre, no caso dos Estados Unidos bem menos grave, muito mais rapidamente, dado que a vacinação está mais rápida, a vida volte ao normal no segundo semestre. Então, a dificuldade que você tem para operar esse cenário é quanto peso você dá para os próximos dois meses versus quanto peso você dá para os seis meses seguintes, né, porque a performance das empresas no segundo semestre vai ser muito boa, provavelmente porque a vida vai estar voltando ao normal se a vacinação de fato funcionar, né. No entanto, a gente tem um período duro aqui que talvez o lockdown tenha que ser muito mais difícil. A Bolsa brasileira, em geral, tem potencial de valorização, né, ela até sofreu recentemente, está de lado, o volume do tempo está passando, as empresas estão aumentando os resultados das boas empresas, mas também nos momentos em que a crise pode se ficar mais grave, vai ser também uma recuperação em casa. Então, as empresas líderes em setores favoráveis vão subir mais e as menos favoráveis vão sofrer mais. Então, tome muito cuidado com liquidez, muito cuidado de empresas menores, empresas que você poderiam ser ascendente, que se o cenário for desafiador, ela provavelmente não vai, o que a gente chama de passar um pouco essa arrebentação e se tornar uma empresa grande. O desconto por liquidez vai aumentar. Então, eu aqui como gestor de Bolsa queria passar essa mensagem. Procure as empresas ótimas, líderes, porque elas estão baratas já. Não procure as muito baratas, porque essas podem ficar ainda mais baratas. Escolha bem o produto que você está comprando para ter certeza que ele está alinhado com o risco que você está disposto a correr, porque às vezes você tem produtos que podem ser muito bons no médio e longo prazo, mas você pode ter umas pequenas janelas onde a performance não é tão boa e faz parte. Isso faz parte do processo de gestão. Então, tenta se adequar e ter certeza de que quando você está investindo num fundo, qual o horizonte que você tem esses recursos, que você precisa desses recursos ou não, para não eventualmente correr o risco de sair numa hora ruim.